Olá, sejam bem-vindos ao canal Fábulas por Aline Nunes. A história de hoje é Os Sapatinhos Vermelhos. Era uma vez, numa terra muito distante, uma menininha muito fofa que se chamava Karen. Ela morava em uma pequena casa com a sua mãe e Karen era muito feliz. Ela fazia perguntas à sua mãe sobre todas as coisas que a deixavam curiosa. — Mamãe, o que são essas pequenas luzes no céu? — São estrelas, Karen. E todo mundo que vive na terra um dia vão virar estrela e brilhar muito no céu. Karen só tinha um brinquedo, um vestido e um par de sapato de madeira que sua mãe fez, mas eles não eram confortáveis. Um certo dia, a mãe de Karen ficou doente, então Karen foi até a cidade para buscar remédio. No meio do caminho, Karen encontrou uma caixa com os sapatinhos vermelhos que brilhavam. Os olhos de Karen chegou a brilhar. Então, Karen pegou a caixa e levou para casa. Chegando em casa, falou — Mamãe, olha o que eu achei. Alguém deixou esses sapatinhos largados lá no meio do caminho. A mãe, então, falou — Karen, eu não posso comprar sapatos novos para você agora e alguém pode ter perdido. Não quero você usando esses sapatos. Volte e coloque no mesmo lugar. Karen chorou. Em vez de fazer o que a mãe pediu, Karen escondeu os sapatinhos embaixo da cama. Alguns dias depois, Karen foi até a cidade e, quando voltou, procurou a sua mãe por todo lugar. Foi quando Karen descobriu que a sua mãe tinha se tornado, então, uma estrela no céu. No dia seguinte, no funeral da sua mãe, Karen vestiu o sapatinho vermelho. E todos que estavam no funeral comentavam o desaforo e o desrespeito daquela menina usando o sapatinho vermelho. Mas Karen não ligava, porque ela amava os seus sapatinhos. Ali passava uma senhora que ficou sabendo que Karen estava ófã. A senhora, de bom coração, levou Karen para morar com ela. Karen, então, foi morada com aquela senhora por muitos anos. A senhora ficava preocupada, porque, desde o funeral, Karen não tirava os sapatinhos vermelhos. Então, a senhora pedia para Karen tirar e ela não queria. Ela falou, Karen, eu vou comprar outros sapatos para você. Karen, não querendo deixar a senhora magoada, resolveu jogar os seus sapatinhos no lixo. Mas com o coração apertado, porque ela amava aqueles sapatinhos. Passou-se dias, a senhora, então, comprou para Karen novos brinquedos e um novo sapato. Mas quando Karen abriu, era um sapato azul. Ela não gostou nada. Ficou triste e foi deitar. Chorava de saudade dos seus sapatinhos vermelhos. Passou-se alguns anos, Karen se tornou uma linda jovem. Tudo que a senhora fazia para agradar, Karen não gostava. Era muito exigente. Até os sapatos azuis ficaram pequenos no pé do Karen. E ela pediu, então, para a senhora comprar outro. A senhora resolveu levar Karen para a cidade. Chegando na loja, Karen encontrou exatamente o sapatinho vermelho igual o dela. Ela exigiu que a senhora comprasse. A senhora disse que não, que iria comprar um preto. Mas Karen fez cara feia. Para agradar a Karen, a senhora comprou, então, os dois sapatos. As duas voltaram andando para a casa. Elas andaram tanto que o sapato da senhora machucou ela. Ela chorava, pois Karen não a esperou. Andava toda feliz com seus novos sapatinhos vermelhos. Passou-se um tempo e a senhora falou com Karen que elas duas iriam funerar na cidade. Mas ela não poderia usar o sapatinho vermelho. Karen, então, colocou o sapatinho e jogou a saia por cima para enganar a senhora. Chegando no funeral, todos estavam olhando aquele sapato desrespeitoso no funeral. Mas Karen não ligava. A senhora foi falar com Karen. No mesmo momento, ali passava-se um príncipe que ficou todo apaixonado por Karen. E ela abaixou e olhou que lindos sapatos e convidou Karen para um baile. Karen ficou nesse momento toda feliz e começou a dançar. Só que não esperava, o sapatinho começou a dançar sozinho. E Karen pedia para parar. E nada do sapatinho parar. E ela, socorro, me ajudem. O príncipe ainda tentou ir atrás de Karen. O sapatinho levou Karen para a floresta. Fazia Karen dançar, dançar, pular. Karen já não aguentava mais. Ela ficou por três dias na floresta dançando. O sapatinho passava por dentro de espinhos e os pés de Karen sempre ficando cada vez mais machucado. Ela já estava exausta de tanto dançar pela floresta. Então ela começou a falar, eu não vou ser mais exigente. Eu vou ser uma boa menina. Eu não estou mais aguentando. O sapatinho soltou-se do pé de Karen. Ela caiu no chão, exausta. Já não estava aguentando mais. E o sapatinho continuou a dançar sozinha e sem Karen, pela floresta. Karen levantou, pegou um graveto e foi andando até a casa. Exausta, Karen começou a chorar. Dali em diante, Karen se tornou uma pessoa melhor. Ajudava sempre em casa, tentando agradar a senhora. Um belo dia, alguém bateu na porta. E era o príncipe. Ele até falou para Karen. Eu fui atrás de você, mas você dançava rápido. Karen ficou muito feliz de ver o príncipe. Assim, abandonando a temosia, começou o amor dos dois. Dançando e tendo uma vida feliz com o príncipe.